No Universo Paralelo, o Criador, que já foi conhecido como Senhor Fantástico, recrutou vários heróis e vilões para sua causa. Um deles é o mestre do magnetismo, Magneto. Magneto não hesita em declarar guerra a qualquer terra para garantir a supremacia do mundo governado pelo Criador. Confira aí a skin da temporada Magneto Controlador, que saiu na Season 4, no final de setembro do ano passado. Vou jogar aqui com o Magneto no bot, tá? Uma skin muito bonita. E o Marvel Super War tem isso, parece que dois mundos, dois universos, eles se conflitaram entre si. E acontecem outras coisas loucas, né? Por isso que surge, por isso que dá explicação dessas roupas, dessas skins novas aí. E aí, olha lá, eu comecei o pano a primeira e a segunda, tô usando a moeda pra eu jogar como suporte, ó. Peguei a moeda aqui, pra não prejudicar o farm do ADC. E aí a gente vai aqui usando ataque básico, eu uso o botão da torre pra atacar especificamente a torre. Se você não tem esses controles, é bom você mudar. No começo do jogo aparece só o ataque básico, que é esse símbolo da porradinha. E aí você tem que mudar lá nas configurações, pra você poder atacar somente dois e somente minions. Ó, usei a primeira. Essas esferas posicionadas eu posso usar, puxar elas na minha ult. E aí eu dou mais dano. Ó, o tempo de recarga é seis segundos, é baixo. Usei ali a primeira, terceira, terceira é o shield. Tô com o slow habilitado. Posso usar o slow. Ó, a primeira, tá aqui básico. Terceira. Ó, a primeira. Tá difícil chegar nos caras ali, né? Ó, tô com as habilidades todas, já vou deixar um escudo aqui de jeito. Ele dura três segundos. Não deu. Ó, soltei a primeira. Ataque básico, você viu que de tempos em tempos. Depois que eu solto uma habilidade, aliás, o próximo ataque básico meu, eu solto uma bola adicional. Ó, usei a primeira, usei ataque básico, ó, foi outra bola. Essa bola dá dano extra. Ó, usei o escudo. Ó, vou usar a primeira. Soltei o slow ali, mas não pegou. Pensei que ele fosse pro pé da torre. Acertei a primeira nele. Ó, joguei o ataque básico. Mas tá bem recuado o Benedito ali, hein? Ó, o Fantástico vindo aqui de garfo. Gastei tudo ali no cara. Mas não deu. Soldado de Vernal foi pego. E o BO tá todo aqui na minha mão. Vou ter que voltar à base. Com 25% da vida. Ó, o efeito de retorno dele. Cara, é uma skin muito bonitinha, meu. O LoadPC dá skin também? Skin de Season ou não? O ruim que é a Season do LoadPC é uma por ano, né? Não é a cada três meses. Olha lá, eu usei a terceira. Eu posso usar o ataque básico também. Que ele lança a esfera. Levamos a toa aqui sem problemas. Soltando as habilidades meio no vento aqui. E eu vou puxar esse farm aqui. Já que o Soldado Invernal não quer. E aí lá, eu Utei, ó. E olha o tanto de dano que eu tiro aí. Eu comi na primeira. Ataque básico. E consegui matar o Soldado Invernal. Mas fui punido. Pelo. Falce de Ébano. EbonyMol. Suporte do time adversário. Cadê? O meu tá 1, barra 1, barra 1. Soltei a segunda nele. Tô com a primeira aqui. Vou soltar a primeira. Tá aqui básico. Errei tudo. Estou estranho. Tá vindo pra cima. Flechei. Tô com o Ult. A segunda vai recarregar. Tô com tudo aqui pra questar neles. Usei meu escudo. Usei meu primeiro. Doutor Estranho. Tô em mim. Tomei tudo. O meu escudo não foi suficiente. Vou ter que voltar à base. Cancelar o meu TP. Rapaz. Bicho chato. Magneto. Ó. Tô com todas as habilidades aqui pra sequestrada. A primeira pra limpar o Wave. Ataque básico. Já tô com 4 bolas posicionadas. Usei meu escudo. Mais um ataque básico. Mais uma bola. Usei a segunda. Mais um ataque básico. Utei. E aí sai da frente que o Magneto leva tudo. E já tamo aqui com as habilidades de novo. Vamos bater torre. O time não quer levar torre. Conseguimos. Estou com pouca vida. Eu vou voltar à base. Não vou arriscar. Não vou... Um sinal. Tá falando. Mas uma bola. E aí... Um sinal. Olha lá. É muito divertido jogar com o Magneto, cara. Vamos split aqui, empurrar essa bootlane, bottomlane, porque as minhas bolas todas posicionadas aqui, se o cara piscar o olho ou o ult. Quebramos a torre, esse negócio das esferas, olha lá, esse aqui não tem como não, ele já morreu. Lembra muito a Saindra do LOL, e já vamos levar outra torre aqui de Lambuja. Mas essa ult do estranho, hein? Toma cuidado. Oito minutos de partida, estamos levando vantagem, hein? Esse vídeo é anterior ao Surtur, desculpa, ao Galactus. Então vocês não estão vendo aí o Galactus influenciando na partida. O segredo do Magneto pra você ultar é você soltar todas as esferas possíveis, né? Vai usando a habilidade ataque básico, habilidade ataque básico, e aí depois você ult, que você vai estar com um monte de esferas no chão, e uma rodada disso aí em cima do cara, arrebenta. Levamos todas as torres aqui, eles vão ser oprimidos aqui, olha. Tô oquestando tudo em cima deles, olha, o tem, e pelo menos eu peguei a assistência. Dá pra matar esse aqui, dá pra matar, boa, mais uma assistência double kill do meu ADC. Dá pra caçar o Eboni aqui, ele fez double kill no meu time, mas consegui abatê-lo, peguei ele na saída. Buildzinha, já dá pra vender essa moeda, não precisa mais dela, pra gente fazer mais AP ainda. A gente perdeu uma torre só, tá bom? 10 minutos e meio de partida. Queria fazer surtur, vou estartar. Já tem no canal aí o guia completo de como jogar de magneto, tem também o teste de magneto na jungle. Suporte, acho que eu não tinha trazido ainda, estamos aí mostrando magneto suporte, um herói bem versátil aí, pra usar em muitas lanes. Fizemos surtur tranquilo. Tô tendo uma treta ali em cima. Agora a gente carrega, hein? Agora é GG. Já usei meu escudo ali, já vou questar tudo no cara e ainda tocar ult. Consegui aí mais um abate em cima do soldado invernal. Tô com as bolas bem posicionadas, ultei de qualquer jeito aqui. Pelo menos limpei a onda de Minions, poderia ter guardado um segundo e eu já pegava o Falcão. bem de qualquer jeito mesmo, hein? Tô saindo com um cabelímetro de vida. Vamos voltar base. Enquanto eu volto base, a galera carrega ali. Não é possível. É possível que a gente não dá o GG. 12 minutos de partida até que tá demorando para os padrões Marvel. O time inimigo tá tentando apenas sobreviver. Eboni pulou em mim, eu já otei aqui. Mas ele tá dentro de mim, socorro. Fui abatido, cara. É, infelizmente. Fui abatido, mas meu time eu acho que agora leva. E a GG. E hoje a noite vai ter MSWL, a rodada final. Os quatro times melhores vão se classificar pra semifinais a partir da semana que vem. Espero você lá. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri